Olá, sou o Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET, volume 7. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela, na parte de cima. E para receber todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição. Ou então procure lá no aplicativo do Telegram por um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo, há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo eu vou resolver 10 questões do Enem envolvendo probabilidade. Você sabe que essas questões já estão resolvidas dezenas e dezenas de vezes aí na internet, mas eu decidi gravar um vídeo resolvendo todas elas de maneira mais simplificada também, para não ficar faltando um vídeo aí do PET 7. Só que para o vídeo não ficar muito grande, eu não vou ler as questões, eu já vou direto para as resoluções, tá bom? A leitura eu vou deixar por sua conta. Na número 1, o espaço amostral é composto por todas as senhas numeradas de 1 a 100. Então o espaço amostral tem 100 elementos. Agora eu vou considerar o evento E, em que uma senha de 1 a 20 é sorteada. Então o evento E tem 20 elementos. A probabilidade do evento E ocorrer é a razão entre o número de 20 elementos do evento E e o número de 100 elementos do espaço amostral. Portanto, a alternativa C é a resposta correta. Agora vamos resolver a número 2. Eu vou considerar o evento A, onde pelo menos um aluno responde a pergunta. P de A, então, é a probabilidade desse evento acontecer. O evento complementar de A ou A complementar, ou seja, A barra, como está escrito aí, é o evento em que nenhum aluno responde a pergunta. Então P de A barra é a probabilidade desse evento complementar acontecer. De acordo com o texto, a probabilidade de um aluno não compreender nem falar inglês é de 70%, que é igual a 0,70. Então a probabilidade do evento complementar acontecer é a probabilidade de nenhum dos três alunos responderem a pergunta, o que significa que nenhum deles compreende nem fala inglês. Essa probabilidade é resultado dessa multiplicação, 0,70 vezes 0,70 vezes 0,70, que é igual a 0,343. Nós vimos em semanas anteriores que a probabilidade de ocorrer um evento, mas a probabilidade do evento complementar acontecer é igual a 1. Então P de A é igual a 1 menos P de A barra. Veja que aí substituindo P de A barra, P de A complementar por 0,343, fica P de A é igual a 1 menos 0,343. Então P de A é igual a 0,657, que é igual a 65,7%. Portanto, a alternativa D é a resposta correta. Agora a gente vai resolver a atividade número 3. Nós vamos considerar o evento A, que é aquele em que chove no sábado. A probabilidade do evento A acontecer é de 30%, ou 0,30. E a probabilidade do evento complementar de A é 70%, ou 0,70, ou seja, a probabilidade de não chover no sábado é 0,70. Agora vamos considerar o evento B, que é aquele em que chove no domingo. A probabilidade do evento B acontecer é de 25%, ou 0,25. E a probabilidade do evento complementar de B acontecer é 75%, ou 0,75. Isso significa que a probabilidade de não chover no domingo é 0,75. Veja só, para que a aula seja realizada no domingo, deve chover no sábado e não chover no domingo. Ou seja, a gente tem que calcular a probabilidade da interseção dos eventos A e B complementar. Como os eventos são independentes, já que um não interfere no outro, se chove ou não chove no sábado, isso não significa que vai chover ou deixar de chover no domingo, Para calcular essa probabilidade, basta a gente multiplicar as probabilidades desses dois eventos. P de A é 0,30 e P de B complementar, ou P de B barra, é 0,75. Multiplicando 0,30 por 0,75, o resultado é 0,225, que é a representação decimal de 22,5%. Portanto, a alternativa C é a resposta correta. Agora vamos resolver a atividade 4, hein? De acordo com o texto, são 1.000 vegetarianos, então são 4.000 não vegetarianos, já que são 5.000 moradores. Os esportistas vegetarianos correspondem a 40% de 1.000. Subtraindo os 400 esportistas vegetarianos do total de vegetarianos, encontramos 600 não esportistas e vegetarianos. De acordo com o texto, os esportistas não vegetarianos correspondem a 20% de 4.000, ou seja, 800 pessoas. E subtraindo os 800 esportistas não vegetarianos do total de 4.000 não vegetarianos, nós encontramos 3.200 não esportistas e não vegetarianos. Vamos montar uma tabela, olha só. Essa tabela organiza melhor esses resultados que eu acabei de calcular. Veja aí que na horizontal, na última coluna, nós temos o total de 1.200 esportistas e 3.800 não esportistas. O objetivo da atividade aqui é calcular a probabilidade de escolher uma pessoa vegetariana entre as pessoas esportistas. Pela tabela, nós vemos que o total de pessoas esportistas é 1.200 e a quantidade de vegetarianos esportistas é igual a 400. Então, a probabilidade é a razão entre a quantidade de pessoas vegetarianas que são esportistas e o total de pessoas esportistas. Ou seja, a razão é de 400 para 1.200. Simplificando aí essa razão, fica 1 terço, 1 para 3. Portanto, a alternativa D é a resposta correta. Agora vamos resolver a atividade 5, hein? De acordo com o texto, a probabilidade de um homem estar vivo daqui a 50 anos é de 20% ou 0,20. Então, a probabilidade dele estar morto é de 80% ou 0,80. A probabilidade da mulher estar viva daqui a 50 anos é de 30% ou 0,30. Então, a probabilidade dela estar morta é de 70% ou 0,70. Agora, vamos considerar o evento V, que é a probabilidade de pelo menos um dos dois estar vivo daqui a 50 anos. P de V é a probabilidade desse evento acontecer. O evento V complementar é o evento em que os dois estão mortos daqui a 50 anos. P de V complementar é a probabilidade desse evento acontecer. Então, veja só. P de V complementar é a probabilidade do homem estar morto multiplicada pela probabilidade da mulher estar morta. Ou seja, a probabilidade do homem estar morto e da mulher estar morta. Ou seja, 0,80 multiplicado por 0,70. E o resultado é 0,56. A soma das probabilidades de um evento e do seu complementar ocorrerem é 1. Então, P de V é igual a 1 menos P de V complementar. Veja que agora eu substituí P de V complementar por 0,56, que a gente acabou de calcular. Então, P de V é igual a 1 menos 0,56. Portanto, P de V é 0,44 e essa é a representação decimal de 44%. Portanto, a alternativa B é a resposta correta. Agora, vamos resolver a atividade 6. Vamos considerar o evento 1, que é aquele em que a aluna está na sala C. A probabilidade desse evento acontecer é a razão entre 1, 1 aluna só, e o total de 18 alunos da sala C. Vamos considerar também o evento 2, que é aquele em que a sala C é sorteada. A probabilidade desse evento acontecer é 1 terço, já que são 3 salas. Agora, a gente calcula a probabilidade da interseção dos dois eventos, ou seja, a probabilidade dos dois eventos acontecerem. Como são eventos independentes, a gente multiplica as probabilidades desses dois eventos. Multiplicando P de 1, que é 1 para 18, por P de 2, que é 1 terço, o resultado é 1 sobre 54. Então, a alternativa D é a resposta correta. Agora, vamos para a atividade 7. De acordo com o texto, a probabilidade do seguidor ser fã do programa é de 80%, ou seja, 0,80. Então, a probabilidade do seguidor não ser fã do programa é de 20%, ou seja, 0,20. Também de acordo com o texto, a probabilidade de um fã passar no teste é de 90% ou 0,90. Então, a probabilidade do fã não passar no teste é de 10% ou 0,10. Ainda de acordo com o texto, a probabilidade de um não fã passar no teste é de 15% ou 0,15. Então, a probabilidade de um não fã não passar no teste é de 85% ou 0,85. Agora, vamos considerar o evento A, que é aquele em que o fã é sorteado. Para que isso aconteça, além de ser fã, o seguidor tem que passar no teste. Multiplicando a probabilidade do seguidor ser fã pela probabilidade do fã passar no teste, nós encontramos 0,72. Agora, a gente vai considerar o evento B, que é aquele em que o não fã é sorteado. Para que isso aconteça, além de não ser fã do programa, o seguidor tem que passar no teste. Multiplicando a probabilidade do seguidor não ser fã pela probabilidade desse não fã passar no teste, nós encontramos 0,03. O próximo passo é calcular a razão entre essas duas probabilidades, ou seja, a razão entre a probabilidade do evento A acontecer e a probabilidade do evento B acontecer. E a razão entre 0,72 e 0,03 é 24. 24 é o resultado da divisão de 0,72 por 0,03. Portanto, a alternativa D, nesse caso, é a resposta correta. Agora, nós vamos resolver a atividade 8. Para resolver essa atividade, uma coisa tem que ficar clara. Como serão retiradas duas bolas pretas em sequência, a gente calcula a probabilidade da primeira bola ser retirada e multiplicamos essa probabilidade pela probabilidade da segunda bola ser retirada. Como não há reposição de bolas, depois da primeira bola retirada, a quantidade de bolas vai diminuir. Vamos lá, na opção 1, nós multiplicamos a probabilidade 2 sextos pela probabilidade 1 quinto e o resultado é 2 trinta avos. E a representação aproximada de 2 trinta avos é 0,07. Na opção 2, nós multiplicamos a probabilidade de 3 décimos pela probabilidade de 2 nonos e o resultado é 6 noventa avos. Nesse caso, a representação decimal aproximada de 6 noventa avos também dá 0,07. Na opção 3, após a transferência da bola, a urna A passa a ter ou 3 bolas pretas ou 2 bolas verdes em relação ao que acontecia antes. Então, nós vamos ter probabilidades considerando cada um desses dois casos aí. Com 3 bolas pretas inicialmente na urna A, nós multiplicamos a probabilidade 3 sétimos pela probabilidade 2 sextos. E com 2 bolas pretas inicialmente na urna A, nós multiplicamos a probabilidade 2 sétimos pela probabilidade 1 sexto. Somando as probabilidades nos dois casos, nós encontramos 8 quarenta e dois avos e a representação decimal aproximada de 8 quarenta e dois avos é 0,19. Na opção 4, após a transferência de bola, a urna C passa a ter uma bola branca a mais ou então 3 bolas pretas. Novamente, nós vamos ter probabilidades considerando cada um desses dois casos. Com 2 bolas pretas inicialmente na urna C, nós multiplicamos a probabilidade 2 quintos pela probabilidade 1 quarto. E com 3 bolas pretas inicialmente na urna C, nós multiplicamos a probabilidade 3 quintos pela probabilidade 2 quartos. Somando essas probabilidades dos dois casos, nós encontramos 8 vinteavos e a representação decimal exata de 8 vinteavos é 0,4. Finalmente, na opção 5, após a transferência de bola, a urna D passa a ter 4 bolas pretas ou uma bola verde que não havia antes. Outra vez aqui, nós vamos ter probabilidades considerando cada um desses dois casos. Com 4 bolas pretas inicialmente na urna D, nós multiplicamos a probabilidade 4 sétimos pela probabilidade 3 sextos. E com 3 bolas pretas inicialmente na urna D, nós multiplicamos a probabilidade 3 sétimos pela probabilidade 2 sextos. Somando as probabilidades nos dois casos, nós encontramos 18 vinteavos e a representação decimal aproximada dessa fração é 0,43. Comparando aí as probabilidades, nós vemos que na opção 5 a gente encontra o maior valor. Portanto, a alternativa E é a resposta correta. Agora vamos resolver a atividade 9, hein? Vamos lá, 25% de 20 perguntas é igual a 5 perguntas. Então, entre as 20 perguntas havia 5 de nível fácil. Como nós não sabemos quantas perguntas de nível fácil foram adicionadas, nós vamos considerar que essa quantidade é igual a x. Depois disso, o que acontece? Total de perguntas passa a ser 20 mais x. E como todas as perguntas adicionadas são fáceis, o total de perguntas fáceis passou a ser de quanto? 5 mais x. De acordo com o texto, após a adição dessas x perguntas, a probabilidade do primeiro participante retirar uma bola fácil é de 75%, ou seja, a razão entre a quantidade de perguntas fáceis e o total de perguntas é 75 sobre 100, que é a representação fracionária de 75%. Fazendo a multiplicação cruzada nessa proporção, fica assim, 5 mais x vezes 100 igual a 20 mais x vezes 75. Desenvolvendo as multiplicações, fica 500 mais 100x igual a 1500 mais 75x. Deixando números com letras no primeiro membro e números sozinhos no segundo membro, fica 100x menos 75x igual a 1500 menos 500. Calculando as subtrações, a gente encontra 25x igual a 1000. E dividindo os dois membros da equação por 25, encontramos x igual a 40. Como x é a quantidade de perguntas fáceis que foram acrescentadas, adicionadas lá na urna, a alternativa D é a resposta correta. Para concluir, vamos resolver a atividade número 10. De acordo com o texto, 20% das declarações são inconsistentes. Isso significa que 80% das declarações são consistentes. Então, qual é a porcentagem que representa as declarações inconsistentes que são fraudulentas? De acordo com o texto, 25% das declarações inconsistentes são fraudulentas, ou seja, vamos calcular 25% de 20%. A representação decimal de 25% é 0,25, a de 20% é 0,20. E multiplicando 0,25 por 0,20, nós encontramos 0,05. Agora, a gente precisa calcular qual é a porcentagem que representa a quantidade de declarações consistentes que são fraudulentas. De acordo com o texto, 6,25% das declarações consistentes são fraudulentas, ou seja, vamos calcular 6,25% de 80%. A representação decimal de 6,25% é 0,0625 e a de 80% é 0,80. Multiplicando 0,0625 por 0,80, nós encontramos 0,05. Nosso objetivo é calcular a probabilidade de uma declaração ser inconsistente, sabendo que essa declaração é fraudulenta. Então, a probabilidade é a razão entre a quantidade de declarações fraudulentas que são inconsistentes e o total de declarações fraudulentas. 0,05 representa a quantidade de declarações fraudulentas que são inconsistentes e somando 0,05 com 0,05, nós temos o total de declarações fraudulentas, considerando aí tanto as consistentes quanto as inconsistentes. Enfim, a probabilidade é a razão entre 0,05 e 0,10. Na forma de fração, essa probabilidade fica 1,5 e a representação decimal de 1,5 é 0,50 ou 0,500 ou 0,5 mil, como aparece ali na alternativa E, que é a resposta correta. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 7. Se você gostou, claro, também, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de dar uma olhada nos links que estão na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri